Esse é o... DJ Gustavo Davies DJ Gustavo Davies que comanda a porra toda Ah, mulher pentelho, aquela mulher que vive te ligando Querendo saber com quem você está, para onde você vai Ela liga pra cá, chata pra cá E vive perturbando o dia inteiro, eu já falei Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na minha... Quer me rastrear, bota um chip na minha... Quer me rastrear, bota um chip na minha... Fora de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na minha... Quer me rastrear, bota um chip na minha... O ZW ele é foda, pega a pilha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois liga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois liga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois liga fora Ele te come, te come, te come, depois liga fora O ZW ele é foda, o ZW ele é foda Pega e vira ainda liga fora Eu sou que era de 14, eu sou que era de 14 Pra cheirar é que o patadinho que vai me dar bu-sub-sub-sub-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu, Eu só quero a rica doze, eu só quero a rica doze, eu só quero a rica doze Eu só quero que eu catorze Tá cheiro é aqui, tá idinho que vai me dar Você tá hoje Eu só quero que eu catorze Eu só quero que eu catorze Tá cheiro é aqui, tá idinho que vai me dar Você, você, você tá boiça Você tá hoje Você ainda está muito a ver, assim tá bem Assim, 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 assim